MÚSICA Porque quando fala com seus olhos dizem coisas que não posso entender E se desce pouco a pouco se entranha na minha pele Eu já não sei o que sentir Se já não posso tirá-la daqui Que eu não daria por beijá-la Por abraçá-la uma vez mais E já não quero deixar-la escapar Se é que eu posso voltar e encontrar Não quero perdê-la porque é só com ela Inesquecível para o meu coração Inesquecível Inesquecível Foi com o tempo, foi com o vento Às vezes eu digo que talvez me lamento Se ao menos pudesse eu ter uma prova Uma lembrança de que estive com ela Estou a ficar um pouco louco Às vezes me desperto e sinto que me queima Me sussurra ao ouvir e diz-me onde estás Amor Eu já não sei o que sentir Se já não posso tirá-la daqui Que eu não daria por beijá-la Por abraçá-la uma vez mais E já não quero deixar-la escapar Se é que eu posso voltar e encontrar Não quero perdê-la Porque é só com ela Inesquecível para o meu coração Inesquecível 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 Eu já não sei o que sentir Se já não posso tirá-la daqui Que eu não daria por beijá-la Por abraçá-la uma vez mais E já não quero deixar-la escapar Se é que eu posso voltar e encontrar Não quero perdê-la Porque é só com ela Inesquecível para o meu coração Inesquecível 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 Inesquecível